Tá recendo resgatado, vocês seus irmãozinhos, agora vai ter um lugarzinho pra ficar, não vai tomar mais chuva e nós vamos conseguir lares pra vocês, tá bom? Então, pessoal, então eu e a Rafa, o Alex mostrou pra gente, foi ele quem viu e ele mostrou pra gente lá o lugar e a gente trouxe eles e a gente vai colocar eles em um local que a Rafa conseguiu, mas a gente vai precisar de doações, de ração, principalmente um lar pra eles, tá bom? Eles são muito dóceis, estão bem assustadinhos, coloquei ração pra eles e eles estão bebendo água, olha a situação, gente, muito, muito triste, mas se Deus quiser vai dar tudo certo, tá bom? Então, a gente precisa da ajuda de vocês com eles, né? Mais um caso de abandono, de maus tratos na nossa cidade, infelizmente. Mas a união faz a força, né? E vai dar tudo certo, se Deus quiser.